Michel Saldanha, o PRTB, que também está com a Prefeitura, e aí eu consegui, com esse núcleo duro, ali vereador Luiz André, deputado estadual Jeová Alencar, Bruno Vilarinho, vereador Gustavo de Carvalho, esse núcleo duro, a divisão das chapas. Mostre. Vamos mostrar agora em primeiríssima mão. Prove. Vai ter gente que não sabe ainda que estava na chapa. Está barato de tomar conhecimento. Mas agora, a partir de agora, tomará conhecimento. Chapa do Republicanos, com 16 nomes, sete vereadores... Tira a Tarja. Isso. Sete vereadores estão nela. Levino, Gustavo de Carvalho, Luiz André, Renato Berger, Valdemir Virgino, Neto do Angelim e Terezinha Medeiros, com votações que vão de seis a quatro mil votos. De quatro a seis mil votos. Também na mesma chapa. E agora vem a confusão. Secretários, Alain Cavalcante, que não quer ficar nessa chapa. James Guerra, que faz guerra mesmo, fazendo jus ao sobrenome, para não ficar nessa chapa. O presidente da Prodater, suplente de vereador Caio Bucá. Gustavo Gaioso, da Saad Leste. Juca, do Asfalto. E Aline, da Secaspe. Você vê como essa Secaspe é poderosa. É forte, né? E suplentes, Graça Mourinho e Inácio Carvalho, que ainda estão no Progressistas. A ideia com essa turma aí é eleger de seis a oito vereadores. E o indicado do deputado Jeová Alencar, que é o filho dele, Samuel Alencar. Completando os dezesseis. Isso, para eleger de seis a oito. E a outra chapa, que é a chapa onde todo mundo quer estar. Os bodinhos, é? Não, a chapa do meio. E aí vai ter mais confusão, porque a dos bodinhos, eles só querem duas, não querem fazer a dos bodinhos. E o Antônio José Lira, que é a dos bodinhos, e o vereador Robert Valqueiroz, também quer ir para a dos bodinhos. Então, Bruno Vilarinho, Marquinhos Costa, Alain Brandão, Pauliana Rocha e Tanandra. São cinco vereadores de mandato, com potencial entre dois e três mil votos. Por que você votou republicano? Não, não é a chapa do Partido 2, tá? Partido 2. Ah, então não tem nada com republicano mais não, né? Não, não tem não. Que é avante, provavelmente o avante. Avante. Então, aí a gente tem Zé Filho e Antônio José Lira. O Antônio José Lira mandando mensagem 321, porque ele quer uma terceira chapa dos bodinhos, mas a divisão é para que haja só duas e ele fique na segunda, porque as pessoas dizem, não, Antônio José Lira não vai ter só dois mil votos, gente. Vai ter mais. Então, ele tem que ficar nessa. E os gestores? Ron Calinho, Tiago Duarte, que deve assumir cargo na gestão, Carlos Ribeiro, que é suplente e vereador, Ximenez da SEMEC, que é o candidato de Nouga Cardoso, Luciana C. Binhês Tucana, também a gestora da prefeitura, e aí mais confusão, o Maicon da Fundação Alferrais, que ainda é indicação do vereador Dudu na Fundação. Aí não vai votar no Dudu, né? É, a prefeitura está contando com a candidatura dele. E a terceira? A ideia é só essas duas. Ah, não tem o terceiro partido? Não, não. Aí já começa a confusão. Aí já começa a confusão. Porque uns querem.